Por toda a minha vida, ó Senhor, Te louvarei, pois meu fôlego é a Tua vida e eu nunca me cansarei, posso ouvir a Sua voz, que é mais doce do que o mel e que me tira desta copa e me leva até os céus. E eu já vi fogo e terremotos e um vento forte que passou E eu já vivi tantos perigos Mas Tua voz me acalmou E toda a ordem às estrelas E ao mar os Seus limites E eu me sinto tão seguro No Teu colo altíssimo E não há ferrolhos E nem portas Que se fechem diante da Sua voz E não há doença E nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E aquela tempestade Se acalmou Na voz daquele que tudo criou Pois a Tua palavra Pois a Tua palavra Ela é pura E é escudo Para os que nele creem Oh, aleluia Nós cremos em Ti, Espírito Santo de Deus A Tua palavra Ela é pura Ela é real Espírito Santo Aleluia Aleluia Não, não há ferrolhos E nem portas Que se fechem diante da Sua voz Não, não há doença e nem culpa Que fique de pé diante de nós E a tempestade, ela se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois a tua palavra, ela é pura E é escudo para os que nele creem